O terror dos modinhas Garoto cê me vê me beijar Eu fico louca quando me deseja Puxa meu cabelo, fala em meu ouvido Coisas sem sentidos pra me arrepiar Você me pede, eu não te nego Seja onde for, se tu quiser eu quero Beija minha boca, tira minha roupa Vem que eu tô louca pra te amar Então vem, deixa rolar Então vem, deixa rolar Que hoje eu vou te ensinar certinho Pra te deixar maluca eu vejo gostosinho Então vem, deixa rolar Então vem, deixa rolar Já encostei a porta, vê se não demora Vem que hoje eu tô louca pra te amar Vem me dar Vem me dar prazer Eu só faço com você Vem me dar prazer Vem me dar prazer Eu só faço com você Garoto cê me vê me beijar Eu fico louca quando me deseja Puxa meu cabelo, fala em meu ouvido Coisas sem sentidos pra me arrepiar Você me pede, eu não te nego Seja onde for, se tu quiser eu quero Beija minha boca, tira minha roupa Vem que eu tô louca pra te amar Então vem, deixa rolar Então vem, deixa rolar Que hoje eu vou te ensinar certinho Pra te deixar maluca eu vejo gostosinho Então vem, deixa rolar Então vem, deixa rolar Já encostei a porta, vê se não demora Vem que hoje eu tô louca pra te amar Vem me dar Vem me dar, vem me dar prazer Eu só faço com você Vem me dar, vem me dar prazer Eu só faço com você DJ Ruivo, El Fedômeno O terror dos modinhas Vem me dar, vem me dar, vem me dar